Ok, pessoal de casa, hoje no quadro Minha História, com um camarada que todo mundo conhece, a gente tem um carinho, uma admiração, nós temos o orgulho de ter o Braz como linharense, hoje ele está na Canção Nova, escritor, músico, empresário, o cara é um showman, né? Braz, tudo bom, cara? Tudo bem, Renato, prazer estar com você, olá amigos, você que está em casa, para mim é uma alegria, pra mim, como diz um amigo nosso lá da comunidade Canção Nova, todo dia é domingo, todo dia é segunda-feira pra nós. Não tem esse negócio. Não tem, não tem não. Braz, eu quero saber o seguinte, como é que foi essa história? O Braz, pra quem não conhece, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa história, bem resumido aqui no município de Linhares e depois, quando você foi pra Canção Nova, enfim. Nasci em Vila Valério, hoje Valério, né? São Gabriel da Palha, mas eu vim pra cá com 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade, morei aqui até as minhas indas e vindas, que eu, em alguns lugares que eu mudei, morei no Rio de Janeiro uma época, mas eu fiquei em Linhares até os meus 28 anos. Então, aqui eu construí toda a minha base, todo o início da minha história mesmo, entre aspas, secular falando, foi aqui em Linhares. Agora, Braz, me diz uma coisa, como é que é essa história da Canção Nova? Como surgiu esse lance da Canção Nova, cara? Eu sou músico desde a minha infância, né? Me tornei músico profissional na minha juventude, aos 14 anos de idade, quando eu tocava nas noites aqui, né? Eu lembro muito bem das noites Linhares, Dimas e Braz, Banda Alarme Falso, essa história começou, né? Que hoje tem um legado aí, deixamos uma história bonita, fundamos essa geração, eu acho que era a segunda geração da música Linhares, né? 28 de idade, eu conheci a Canção Nova em São Paulo e fui pra lá um dia, tô lá até hoje. Mas como é que é a Canção Nova? Tem a comunidade? Enfim, explica de forma resumida pra gente, pessoal de casa, Braz. Ok, a comunidade Canção Nova, ela é uma comunidade católica que tem como missão evangelizar, evangelizar, traduz evangelizar, por levar Jesus e a sua boa nova, comunicar Jesus e a sua boa nova que ele veio nos proporcionar, cujo nessa comunidade eu sou membro da comunidade, tô lá pra fazer 18 anos já, e é uma comunidade católica, como te falei, nós temos a comunidade cristã e o sistema Canção Nova de Comunicação. O sistema Canção Nova de Comunicação compõe a televisão, né? Suas demais filiais e tal, tem a transmissora pelo Brasil inteiro, estamos no canal aberto, nos canais por assinatura, sky e tudo mais, e por internet, e temos o sistema de rádio também e web, né? Web e o portal Canção Nova, então é uma comunidade cuja o foco é evangelizar através do meio de comunicações sociais. Como é que é esse lance de apresentação, shows, enfim? Eu sempre fui músico e ao ir pra Canção Nova, quando a gente, você é um cara que também é cristão, né? Nós cristãos, Jesus, o se converter, entre as que a gente fala, é você fazer a conversão, estava indo pra um lado e vindo pra outro. Nosso Senhor fez um chamado pra mim, eu tinha 28 anos, e eu me tornei hoje, como eu assino, missionário da Igreja Católica, na comunidade de Canção Nova, como músico, e esse é o meu carisma. E a renovação carismática, o movimento dentro da nossa Igreja Católica, eu tenho a graça de, lá na Canção Nova, há 10 anos atrás, eu intitulei, pela inspiração de Deus, através do Espírito Santo, um projeto chamado Luau com Cristo. Luau, era o que eu fazia algumas vezes, até nessa região aqui, antes de ir pra lá, eu lembro de algumas vezes que eu fui a Salvador, fui a Porto Seguro, a gente via esse movimento, e eu comecei isso lá, chamado Luau. E eu tenho um carisma, deve ser, do meu testemunho, né? Quando eu fui embora, nesse livro aqui, O Impossível... Vamos mostrar o livro aí, galera? Pode mostrar lá pra conversar. O Impossível Ele Pode Realizar, eu narro as histórias da minha vida. Em alguns capítulos, eu resumo aqui a minha vida, desde o meu nascimento lá na Roça, em São Gabriel da Palha, em Vila Valério, o que eu passei por aqui, tá tudo explicado aqui. Agora, você tem CD também, mostra pra gente o CD, Braz. Mostra pra gente, pessoal de casa que estão aí acompanhando o programa, olha os CDs. São os meus dois últimos, esse aqui é um projeto que eu fiz em homenagem à nossa igreja Santíssima Virgem, Nossa Senhora, e esse aqui é um projeto Som do Céu, com a música instrumental. Eu pego músicas que já são imortalizadas na voz de alguns cantores, inclusive, peço até uma homenagem, todos os meus CDs, eu tenho cinco CDs gravados. Até neste aqui, é uma homenagem aos cristãos evangélicos, não católicos. Esse aqui é um projeto que eu faço com a música instrumental, eu sou saxofonista, né, toco saxofone, gaita, toco flauta também. Você falou o seguinte, você falou de gaita, inclusive, ele tem uma gaita que leva o nome dele, é a garota propaganda dessa empresa em todo o Brasil. Eu queria que você fizesse um som pra gente, pra gente finalizar o nosso quadro, e dizer o seguinte, mandar um alô pra quem você quiser. Pra quem você gostaria de mandar um alô aqui da cidade? Algumas pessoas que você gostaria, sua mãe, pra quem você quiser. Eu queria deixar, resumindo, em todas as mulheres dessa cidade, a minha mãe, Dora Maria. Minha mãe é uma guerreira, tô indo lá fazer uma visita pra ela agora. Falei, eu vou esperar um pouquinho que eu tenha uma gravação. Minha mãe, e se eu fosse começar a falar o nome de pessoas, Renato, eu ia esquecer praticamente um monte, né. Então eu quero deixar assim, todos os meus amigos, do tempo passado, do tempo novo, eu quero deixar um abraço pra todos vocês, linharense, vocês cristãos que estão me ouvindo agora, e queria, conheçam a canção nova, conheçam a canção nova, conheçam a nossa história, tá, você vai ver lá, eu sou um filho de Linhares, então eu deixo o meu abraço para Linhares, deixo o meu abraço para o Espírito Santo. Você falou da gaita, vamos lá. Eu quero ouvir, pra gente finalizar agora o nosso quadro, o Minha História de hoje, agradecendo o Brazóis conosco, vamos ouvir música de boa qualidade com o som da gaita do Brazóis. Legendas por TIAGO ANDERSON